Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGonet, tamo na conta da Luisa, dá um ei Luisa. Oi. Pessoal, tamo com o xaropinho, o todão e o Mike aqui, dá um ei pessoal. Opa. Salve pro cachorro do Mike também. Não é meu não. Não é meu. Ih, é do todão então. Bora lá pessoal. Pessoal, ué, que aí só tem três pessoas na cal, como assim meu não é? É o cachorro do Mike, é dele. Pessoal, acabamos de, o todão depositou aqui ó, 20 dólares em código amigo, tá com 30. Hoje a gente vai tentar tirar um profit na caixa dele, aqui na caixa dele, na conta dele aqui. Caixa dele. É o último vídeo a gente tirou um profitão na sua conta, né? E mano, é o seguinte, todão começa com a cal, cada um vai dar uma cal aí. E eu vou de boom case. Boom boom. Uma, duas, três, cinco, dez, um. Quatro? Uma. Quatro. Ai. Vamos ver aqui boom case. Olha a luzinha. Confira uma hipnotica, hein. Uma luzinha humilde, pô. Para na tua, Mike. Nossa, se parasse era bom, mas foi ruim. Mike. Qual é o Mike? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Qual é o valor que nós podemos... Cara, tem 168, mas não gasta tudo, tem o xaropim. Ah, então não tem ninguém mais, não. Não esquece, no último vídeo, ele que deu pra fitão. É, mas ele tá jogando karma até hoje. Mas vamos ver então, vamos deixar o xaropim, você dá cal primeiro então, vamos ver. Eu quero maneirinho de novo, que eu confio no maneirinho. Não, nunca dá duas cal seguidas. Nunca dá certo, cara. Nunca dá certo, cara. O xaropim não dá, pô, ele é cagado. Vai vir a cara de novo. Não dá, não dá, não dá. Não vai. Tô falando que vai dar bom. Aí, pô, aí, pô. Na, onde não vai? Tá mais ruim? Foi ruim, Mike. É, vai, vai. Aí, vai, vai. Aí, profitão. É, mano. É maneirinho, meu quarto. Profitão, né? É, mas foi bom, vai. Vai, então, Mike. Foi torto igual ao seu prazo, mas tudo bem. Vai, Mike. Eu quero na sua caixa, cadê a sua caixa? Vamos lá na sua caixa. Quantas? Vamos, roda um aí da sua aí. Uma só? Roda três, três, três. Três, vamos lá. 54. Vou dar uma na sua caixa aí, vamos ver se vai. Vamos ver. Uma faquinha, mano? Mas a faca é louco, hein? Ave Maria. Ave Maria, né? Ave Coruscredo. É, quando não é sua caixa, não vai? Não, calma aí. Minha cal, minha cal. Vai. Ai. Minha cal. Eita. Vai, dá bom. Aí, dá bom. Ah, vai, dá bom. Ai, a faca. É, a faca foi no peito. Vamos ver. 76. É, pagou. Profit. Vamos ver aqui. Um para 100. E eu confio na Doppler. No offzinho. Aí, descobrimos de onde veio o cachorro. E aí, Daxman? E aí, meu bom? Vamos ver, pessoal. Temos aqui... Cara, 191. Estamos quase com o que depositou, Tadão. Mas nada aqui é interessante, né? Só essa AWP. Só a corticeira para tirar. Pode arriscar, Tadão? Pode. Pode arriscar. Vamos arriscar, então. 80. 500. Nossa. Peraí, peraí. Calma. Calma, calma. Que vai vir um Profit. Confia. Ó, Xaropim. Olha essa tática. Primeiro de tudo. Você tem 78. Você abre 3 dessa daqui. Não olha o que veio. Não olha o que veio. Aí, você abre 3 dessa daqui. 2 dessa daqui. Não olha o que veio. Aí, você faz o seguinte, ó. 3,59. Você abre 1 dessa e não olha o que veio. Beleza? Aí, você olha 1 dessa e não olha o que veio. Aí, aqui está seu Profit. Uma Glock, uma K7. GG. Pode bater palma. Pode bater palma. É melhor colocar... Minha palma não funciona, porque o microfone tem quebrado. E aí, o que vocês acharam desse Profit aí? Caralho. Caralho, vou usar essa tática, hein? Eu vou usar isso aqui. O que é isso? Tática, 1 Fire. Vamos sacar tudo aqui para a conta do inscrito. Não tem mais o que tem. Essa aqui é ela. Tem desolete, tem desert. Cara, essa daqui é bonita, hein? Sai fora. Essa aqui, ó. Tem a Revolution. Prontside. Opa, eu vou deixar você escolher a K. Mentira, a K não é a K que eu tenho. Olha o que tem. Eu ia de USP, hein? É de melhor. E o que é M4, pô? USP vai pegar uma V na partida. A M4 você não tá usando. Você não usa mais essa M4. Uso. Mas eu tô com a M4 bonita, então não rola. A Digo é o que é a Digo, hein? A Digo. Vai, Digo. Cadê a Digo? Digo é bonita? Essa Digo aqui? Nossa, aí, ó. Tem que ver qual que vai vir. Qual que vai vir aí? Cara, ó. Não tá dando pra confiar muito aqui mais. Tem que te sacar pra ver. 19 dólares, 19 dólares. Essa daqui é... Vamos ver, mano. Essa USP é legal, cara. Essa USP não é ruim, não. Tira a USP. Você tem USP? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem uma... Como que chama? Monster Cherub. De 25 reais. Ah, quer tirar ela? Pode tirar ela. Pode tirar ela. Vamos tirar a USP. Vamos tirar a Glock, vou pedir pra trocar. Falei. Ó. Temos M4, P90 se move, Mac 10 linda. M4, M4, Mlock. Desert. M4. Só tem M4 no site. Vai. Sobe, 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 sobe. Qual? Bom de Mac 10. Aqui já tá chegando. Bora lá, bora lá, bora lá. Mac 10? Essa daqui? Isso. Solicitei. Solicitei a USP. Vamos solicitar agora. Ih, tá dando errado na USP. Falei que a USP era ruim. Essa daqui vende, né? Não, que grande. Ó, temos... Vamos esperar a USP vir. Tá dando errado assim, pessoal. Só ficar puxando. Não vende. Só puxa. Mano, 3 bônus. Falei que era P1, Macau. Eu quero aquela pistolinha lá de novo. Bota 3 em uma, 3 na outra e acabou. Que 3 em uma, 3 na outra? Ué. Ué. Só dá pra P1. Ué, ué. Aumentou? Ué, não. Eu tinha visto um. Ai, vai. Passa, passa, passa. Passou, porra. Passou, porra, porra. Agora tem que vender e ir no maneirinho. Não, sai fora. Não, onde, pô? Maneirinho é gente boa. Sai fora. Qual a glock aqui? Pode tirar ela. É bonito. Bonito pequeno. Mano, vem logo os que desgraça. Aí, pessoal. Veio tudo. Essa daqui, pessoal. Ó, temos 4. De 4 pra 200. Você confia? Tá. Nossa, meu. Eu lembro dela. 1%. 1%. Não veio. Mano, peraí. Peraí, não. Calma aí. Ó. Ó. Olha a tática. Olha a tática. A gente vai acertar 2 upgrade agora. Se liga. Esse upgrade aqui, a gente vai pra 10. 5%. Vai vir, é certeza. Essa daqui é a certeza que a gente ganhou, tá? Pode comemorar. Ah. É, foi quase. Beleza, manos. Vamos esperar chegar tudo aqui. Vamos calcular. Vamos calcular. Você gastou quanto, Tadão? 100 reais? É. 116. 116 real. Beleza. Vamos destacar aqui. Já chegou a MAC 10. Bem desgastada. Vamos aceitar ela. A Steam está caindo, como sempre. Pessoal, eu vou aceitar tudo. Eu volto com vocês aqui, que a Steam está um pouco... Pessoal, depois de uma hora chegou e a Steam caiu. Vamos calcular aqui. Você depositou 116 reais, né, Tadão? Isso. Ó. A Glock, ela veio pra gente 34 reais. 34, 35. Vai, 34, 35. Mais a Alp veio pra gente 53,70. Vai, 54. Vamos arredondar. A MAC 10 veio pra gente 40. A USP veio pra gente 95,25. E veio uma MP5 aqui de 2 reais. Tiramos 226,25. Tadão, 110 reais de profit. O dobro do que você depositou. Fora que você depositando 20 dólares a semana, você ainda tem um brindezão de 30 reais aí, cara. A promoção aí da Black Friday, cara. Ou seja, 250 reais de profit aí, depositando 100, mano. Aqui no CSGO Net só profit, né, mano? É isso.